Com brucellose e arraia, ela também é uma zona... Cada página do livro é um novo aprendizado, noções de preservação do meio ambiente, doenças que podem atingir os animais e também o ser humano. Renata, estudante do quinto ano, já sabe o que faz um sanitarista mirim. O sanitarista mirim, a função dele é como um abelhinho. Ele vai transportando o que ele aprendeu para outras pessoas, seus pais, seus amigos, seus vizinhos, para todo mundo saber um pouco mais. Esse compromisso foi assumido por cerca de 200 crianças do núcleo rural Pinheiros, alunos que, em sua maioria, moram em sítios e fazendas. O projeto Sanitaristas Mirim é um projeto de educação sanitária que o IMA realiza de preferência nas escolas rurais, porque ela vai trabalhar o cotidiano dessas crianças, as atividades do dia a dia. Para nós foi um privilégio participar deste projeto, de um projeto tão abrangente e que envolve todo o ensino fundamental e faz parte da realidade dos alunos, quer dizer, tudo o que eles aprenderem na teoria aqui e na prática, eles vão poder levar para casa e transmitir para seus familiares e a comunidade que eles vivem. O projeto ainda está no começo e deve seguir até setembro. E, embora seja recente, as crianças já descobriram o seu papel como sanitaristas mirins. Não jogando lixo nos rios, não desmatando as florestas, não poluindo o ar. Os animais que não são abatidos e morrem normalmente, eles não podem ser comidos, porque senão você pode pegar doença ou alguma outra coisa. E é na escola que eles vão aprender para poder transmitir para todos. Quer dizer, vai além da escola esse projeto, porque eles vão levar para a família e outras pessoas, vai estar em contato também. A professora é quem desenvolve as atividades em sala de aula, mas os estudantes terão a oportunidade também de aprender em outros espaços. O interessante desse projeto é que é uma matéria extracurricular que eles vão ter na teoria e na prática. Eles vão fazer pesquisa de campo, vão vivenciar isso, tanto na teoria como na prática. A gente vai visitar cooperativas para via descarte de embalagens, leticínios, e a gente vai fazer o acompanhamento dessas crianças, avaliação do que foi o conteúdo do livro, e essas vão ser as nossas atividades. Seja nos livros, nas palavras da professora ou nas futuras viagens, o conhecimento adquirido será levado para casa e compartilhado com toda a família dos sanitaristas mirins. A nossa intenção é essa, que as crianças passem para os pais essas orientações, e também incentivar a vida no campo, que no futuro essas crianças, quando forem jovens, elas permaneçam no campo. Por ser criança, esse conhecimento cristaliza mais fácil, eles já vão crescer mais conscientes. E isso vai, eu acredito que pode aumentar estatisticamente a quantidade de pessoas mais conscientes para o futuro. Tem que ser um sanitarista mirin inconsciente.